Imagine só o seguinte, você está ali na sua rotina normal, está tudo bem com você. De repente, você se envolve em um acidente e quando acorda, está sem uma perda, por exemplo. Isso foi o que aconteceu com José e com a Patrícia. Mas em vez de deixar que isso sentenciasse eles a uma vida de vitimismo, de muita tristeza, os dois descobriram dentro de si uma força que desconheciam para se adaptar e para recomeçar a vida. Vamos ver? Aqui na tela comigo. Hoje nós vamos falar sobre superação, de pessoas que perderam um membro do corpo e tiveram que reaprender a viver. Aqui é a casa do José. Ele sofreu um acidente há mais de oito anos que transformou o destino dele. Vamos lá? Dá licença. Olá. Bom de casa. Tudo bem? Tudo bem, José? É, já tudo bem. Você sofreu um acidente de trânsito, é isso? Sim, isso. Um caminhão. E acabou perdendo as duas pernas? Duas pernas. Vamos contar um pouco melhor dessa história agora? Dá licença, viu? Dá pra ver. Eu vinha vindo quando eu cheguei na rua, quando eles brecaram, é que eu brequei. Tinha um depósito bem na esquina, eu estava cheio de areia e pedra. Quer dizer, a moto derrapou e foi e eu fiquei no meio da esquina. E logo já veio um caminhão, já, né? E não deu tempo de eu levantar. Então foi aí que aconteceu a batida. Depois eu não vi mais nada que aconteceu. E fui acordar no hospital. Quando eu fui ver, eu estava sem as pernas. E qual que foi a tua primeira reação, teu primeiro sentimento quando você viu que tinha perdido as pernas? A minha primeira reação foi falar pro médico, o doutor, até no amor de Deus. Dá uma injeção pra me matar porque eu não quero protetor pra ninguém. Você teve que mudar todo o seu jeito de viver, né? Tudo. Como é que foi depois? Pra você se recuperar, pra você aprender a andar com a prótese? Então, mas por isso eu passei por uma psicóloga. Se não fosse uma psicóloga, eu não queria conversar com ninguém. Eu ia ficar nervoso, né? Mas depois ela me foi dando explicações, eu fui entendendo, entendendo. E você ficou muito abalado. Ficou muita abalado. Muita abalado. E aí você, a partir do momento que você aceitou, você começou a ver uma perspectiva melhor? Isso, bem melhor. Poderia ter uma vida melhor? Bem melhor. E como é que foi que você acabou voltando a andar? Então, isso eu agradeço a minha mulher, né? Porque ela foi atrás das próteses, foi no outro lugar ver tudo. Aí eu ganhei minha primeira prótese. Né? Aí foi me adaptando, me adaptando. Que atividades que você consegue fazer aqui de casa? Então, eu ajudo a minha mulher a arrumar a cozinha. Porque eu estou sentando na cadeira, arrumar a cozinha, né? Eu lago as plantas ali também. Eu faço tudo. Está aqui a dona Florips, esposa do José, que o José faz questão de agradecer o tempo todo ela, porque realmente a senhora foi muito importante na vida dele. E a senhora acha, então, que essa alegria fez a diferença para ele conseguir se levantar, conseguir ter uma visão diferente da vida? Porque quando ele tinha as pernas, ele já tinha mais uma idade, mas até para ter muito juízo, mas ele não tinha muito juízo, era meio molecão, sabe? Assim, e depois disso daí, ele amadureceu, né? Agora, eu sei o que é gratidão, eu sei o que é viver. Antigamente, parece que eu não queria viver. Mas agora, Deus me deu, olha, isso aqui. Estou bem. Graças a Deus, muito bem mesmo. E agora é bola para frente, continuar lutando, continuar vivendo. Graças a Deus. Graças a Deus. Não desistir da vida e seguir em frente. Esse é o lema da Patrícia, que está aqui ao meu lado agora, que também perdeu um membro, né, Patrícia? Sim. Mas não quis desistir de viver. Não, de jeito de forma alguma. Vamos bater um papinho, então? Sim. Vamos sentar, então? Eu queria que você me falasse um pouquinho do acidente, né? Para quem não conhece a Patrícia, ela sofreu um acidente de bicicleta e acabou perdendo a perna, né, Patrícia? Sim. Foi uma tarde de domingo, estava saindo de serviço e assim que eu saí na calçada mesmo, desequilibrei. Desequilibrei, deu uma fratura exposta no joelho e um rompimento da veia, da veia artéria, e foi onde teve as complicações. Eu não teve jeito mesmo. Depois de um ano, mais ou menos, do acidente, aí eu fui atrás da prototipização, só que eu estava acima do peso e não tinha condições naquela época. Aí foi quando eu fui encaminhada para a cirurgia bariátrica, aí eu fiquei na fila, com uns três anos, aí eu fiz a cirurgia e agora tudo certo. De impacto, a gente pensa, acabou, mas não, não acabou não. A gente perde de um lado e ganha de outro, porque a gente a cada dia quer se superar mais. E aí a gente põe o foco assim, eu sou capaz e a gente consegue. E hoje, com 45 anos de idade, se você pudesse descrever a Patrícia de hoje, como que você a descreveria? A Patrícia de hoje é lutadora e sem medo. Eu acho que o que eu tinha que passar assim, que não foi fácil, eu passei, mas nessa metade eu também perdi minha mãe, que era o meu apoio total. E mesmo assim, teve hora que eu quis baquear, mas eu falei, não, é por mim, é por ela e eu vou em frente. Então, eu acho que a Patrícia de hoje é uma vencedora. Foi a partir de grandes perdas que o José Joaquim e a Patrícia se viram forçados a recomeçar. E hoje, eles encaram de cabeça erguida e com otimismo, a vida.